Vamo lá. É estranho zoado. O OBS já começou zoando já. Jogar esse Secret Room. Um jogo que até agorinha tava sem som. Não sei nem quem que foi que te ajudou a escolher isso. É... Levantar? Quest? 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 Take it. Meu deus. Uma questão de coisa. Tem muito comando, véi. Pô, escreve logo então, véi. Esse aqui tinha um gig, pô. Oh, que da hora. Gostei. Procurando por duas pessoas desaparecidas. Sinais especiais. Um homem grande, blá, blá, blá e blá, blá, blá. Uma mulher baixinha com blá, blá, blá. Eles foram para um... Andar juntos, né? Andar juntos em janeiro de blá, 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 2004 e não retornaram pra casa. A polícia suspeita de blá, 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 que eu não posso falar e suspeita... É o filho. É o filho deles. Enquanto a corte não tem nenhuma evidência concreta, blá, 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 blá. A polícia vai continuar a investigação de... Aí, blá, 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 ficou só de jeito. Ó. Isso já tá tarde. É porque eu preciso comer e vou dormir. Não posso... Você não pode comer e dormir, velho. É? Nunca dá certo isso aí. Não. Rapaz, o travesseiro dele parece um botão. Parece mesmo, velho. Dá vontade de pular, né? Pra ver se... Caralho, velho. Peraí. Se ativa o negócio aí. Oh! Ah! Agora sim! Oh! Eu tô... Eu tô aqui, ó. Deu certo. Não é possível! O cara virou a terra inteira. Ah, não, velho. Esse negócio de fazer a lista ali... E se eu dormir primeiro e depois comer? Não, não deixa. É, você não pode fazer enquanto eu... Porra, a luz do... A casa do cara não tem luz direito? Oh, como... Não tem porta. O cara tomou banho, dá o cagão na frente da cozinha. Carguei, mano. Ó. Hum, só a pizza, hein? Diga aí. O engraçado é que na geladeira inteira você toma pizza, né? Né? O cara tá precisando trabalhar melhor aí, né? Né? Nossa senhora, tudo que ele vai fazer ele vai anotar? Vem a quest, não sabe? É verdade. Vai dormir. O cara só tem um armário. Não, é. Vamo lá. Dorme no botão aí. O cara bota a cabeça e ativa o botão. Ativa a quest. Eita porra. Eita porra. Nossa, tá muito alto. Meu Deus do céu. Quem está aqui? Eu preciso checar. Não, você não precisa não. Chama a polícia primeiro. Né? Olha aqui. É mofo ou é ketchup? Ketchup. Ah, peraí, peraí. Tá muito alto daí. Eu vou ficar surdo. Bora. O cara sozinho vai checar um quebra de vidro, velho. Com certeza. Carai, velho. Porra. Olha os ar vermelhos lá em cima. Nossa, velho. Nossa, velho. Ele não abaixa? Ah. Pega. Agora eu tô. Não sei. Ok, hein? Acabei de invadir minha casa, mas eu vou lavar uma faca, né? Né? Fui ele que fez o ruim. Porra, mano. Que susto. Go eat. Tá pronto? Caralho, que toideiro, velho. Ele tá sonhando, né? Que negócio não é noção da porra, velho. Tem lógica não, né? Vá lá. Que negócio noção é esse, velho? Bota a porra do lado da sua cama. É, exatamente. Já vou botar aqui perto, né? Porra. Secret 1. É você. Corra, corra. Fire up? Pois é. A porra. Ah, tava sonhando mesmo. É, só foi um sonho. Eu preciso tomar uma água pra respirar. Ah, agora quem disse que pode ser um sonho de novo? É. É um Inception de sonho. Era Inception o nome do filme, né? Tinha um origem, né? É esse que você tá falando também? Acho que é. Acho que é um... É isso aí. Eles entram no sonho e já não sabem qual que é o sonho em qualquer lugar. Ó, o copo brotou aqui. Que? Por que que na mesa tá minha faca favorita? É, eu preciso esconder ela antes que eles... Eu preciso esconder ela. Cheguem, né? Não, esconder os corpos antes que eles cheguem. Eita porra. Ah, louco, meu amigo. Você tá sonhando de novo, velho. Ixi, Maria. Já era, pai. Vai pra ele. É, já era. Acho que o cara vai ter tempo de esconder. Até parece que eles não iriam já quebrar essa porta deles, né? É, é, é. Tá dando tempo do cara esconder, ó, velho. Ah, meu amor, ele vai dar um dia pra esquerda. Eu tô... E eu não tô querendo. Todos os bichos que eu tô perguntando a eles são... É, o que ele fez aí. Você tá ficando tarde, vamos dormir o quê? Como assim, velho? Como assim, velho? E acho que eles não vão deixar mexer na porta aqui, né? Aí? Ah, nossa senhora. Ah, mentira esse é o dormindeiro. É, é. Não dá a mostrar não, né? É. Escondeu o bagulho, velho. Ah, meu amigo. Meu Deus. Por que você teve um trabalho de esconder o treco, velho? Caraca do jogo que nós achamos nesse trem. É, é. Muita loucura. Relatório da polícia. Duas pessoas foram achadas duas lojas na armada de suspeita. Ele matou elas com uma faca que tava fechada durante a procura na... Na mesa da cozinha. Na mesa da cozinha. No porão da casa, uma sala secreta com inscrições feita em sangue e foi descoberta. O que o Manico usava pra manter as vítimas lá. Caralho, é. É, é isso mesmo. É, é isso mesmo. Porra, eu me assustou de novo, velho. Ah, porra. Que louco de prisão, né? Caramba, sua voz parece uma voz do cão, meu amigo, agora. Não, por que? É, parece uma voz, sabe aquela voz do cão? Então eu devia ter bugado junto com o trem aí. Tchau, tchau.